As inscrições para o projeto social Bombeiros do Futuro se encerraram. Os pais que inscreveram seus filhos podem acompanhar o sorteio que vai acontecer no fim da tarde desta terça-feira no Batalhão da Companhia às 17h. O sorteio também vai ser feito através do site da Prefeitura de Nova Mutum com transmissão ao vivo e serão sorteadas 25 crianças e mais 10 para a formação de cadastro reserva. Já estamos entrando na décima edição do Bombeiros do Futuro, já formamos mais de 450 crianças e agora no próximo mês já vamos estar iniciando o projeto social. Segundo o soldado, cada ano a procura aumenta, o que mostra a credibilidade do projeto. A gente vê que há uma procura muito grande, mas infelizmente são poucas vagas, então a gente achou conveniente esse método de sorteio para que todos tenham a oportunidade e as chances iguais de estar participando. Então todos os anos a gente tem aumentado mais ainda a procura dos pais, então são aqueles pais que confiam no projeto, confiam na gente em estar trazendo seus filhos e deixando com a gente. Para quem não conseguir participar neste segundo semestre do ano, pode tentar na próxima edição. Todos os anos serão realizadas duas edições, nós estamos entrando na décima edição, então quem não conseguir agora pode estar tentando no ano que vem, no primeiro semestre a gente vai abrir uma nova edição e no segundo semestre do ano que vem. Então a cada seis meses está sendo realizadas as inscrições. A expectativa para essa nova fase está grande e o soldado garante que os princípios de salvamento, como outros de disciplina, serão passados para as crianças. Estamos ansiosos querendo receber essa nova turma, então eles vão ter várias atividades, as crianças gostam bastante da parte de salvamento de altura, salvamento aquático, a gente passa instruções para eles de hierarquia, disciplina, religiosidade, então a expectativa nossa em receber essas crianças está muito grande e positiva também. Amém.